Fala aí galera, beleza? Alex aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal. Bom gente, olha só, eu não vou mentir para vocês hoje, eu vou fazer um vídeo 100% sincero, tá bom? Eu não quero enganar ninguém aqui e eu vou falar só a verdade, nada mais do que a verdade. Eu estava navegando pela internet quando eu encontrei um tutorial gringo de como fazer uma suposta, entre aspas, nova ponte. Uma ponte super rápida e safe para quem não faz drag click, interclick, esses novos cliques que precisa clicar super rápido para fazer uma ponte rápida e sem shift, tá ligado? Então, eu cliquei no vídeo, eu meio que fui clickbaitado, eu diria. Não sei, cara, depende muito do ponto de vista, depende muito do momento, do horário, da hora, do local, etc e tal, até remei. Mas o que acontece é o seguinte, eu acabei me inspirando no vídeo desse gringo para trazer um tutorial de como fazer essa nova ponte do gringo aqui para a BR, para o BR, para o Brasil. E bem, a parte sobre ser 100% sincero é que eu sinceramente, na minha opinião, chamaria esse método que o cara ensinou de Ninja Bright do futuro, Ninja Bright de 2020. Bem, calma aí, eu acho que eu já enrolei demais e eu estou fugindo um pouco do assunto do vídeo, eu estou fugindo do foco do vídeo, então eu quero voltar para ele, que é fazer o tutorial de como fazer essa ponte saudável. Não é uma ponte saudável, eu não vou chamar de ponte saudável, eu vou chamar de como fazer uma ponte sem precisar de algum clique especial, digamos assim. É bem simples, na real, como eu já falei antes, agora há pouco, ela é meio que uma Ninja Bright, a Ninja Bright que apareceu aí lá por 2016, eu diria, pelo menos foi a época que eu conheci, que é aquela ponte que a gente vai soltando e apertando o Shift várias vezes, só que agora para 2020. Não sei se deu para entender bem, é um pouco confuso, mas eu vou tentar ensinar como fazer ela aqui nesse vídeo, ok? Vocês já devem estar vendo aí alguns takes dessa ponte, eu fui utilizando ela no Skywars, ela é realmente bem OP e eu vou tentar meio que explicar, digamos que a teoria de como fazer ela e vocês vão tentar refazer aí em casa. Bem, então vamos ao tutorial, eu acho que eu já enrolei demais, vamos para a parte teórica. Teoricamente, você vai precisar fazer o que? Apertar simultaneamente o botão direito do mouse e o botão Shift esquerdo ao mesmo tempo. Eu não vou dizer que é exatamente ao mesmo tempo, por causa que eu pessoalmente, lá em 2016, 2018, há uns 2, 3 anos atrás, quando eu aprendi a fazer essa ponte, eu aprendi ela na marra, tá ligado? Foi... como que se fala? Autodidata? Eu aprendi... sozinho. Não vi tutorial nenhum, não vi nada do gênero. Então, meio que eu fui sentindo a hora certa de colocar o bloco e a hora certa de apertar o Shift pra aprender a fazer essa ponte. Até que ela foi evoluindo, foi evoluindo e eu comecei a aprender a fazer ela um pouco mais rápido, um pouco melhor. Como eu falei lá no início do vídeo, eu vou ser 100% sincero hoje com vocês, então não vou mentir. Até hoje, às vezes, eu ainda erro essa ponte, às vezes a gente erra a mira, erro o click, o Minecraft lag, esse tipo de coisa. E mesmo essa Ninja Bride sendo uma das mais fáceis de fazer, eu ainda erro ela. Inclusive, falando sobre isso, a gente chega num ponto do vídeo onde eu já queria ter falado há muito tempo atrás, só que eu acabei esquecendo. Eu não sou nenhum profissional em Bad Wars, eu não sou nenhum Bridger, eu não sei falar isso. Mas as minhas pontes, eu consigo fazer algumas rápidas e eu, inclusive, modéstia à parte, acredito que algumas delas são boas. Enfim, agora que eu já ensinei pra vocês a parte do Shift e do botão direito, e se vocês conseguirem pegar o time exato de fazer essa ponte, já vai começar a ficar bem mais fácil, cara. Eu acho que também já não tem mais muita coisa pra explicar sobre ela, não. É basicamente só apertar o Shift o mais rápido possível e o botão direito. Eu quero explicar agora uma coisa, um fato, sobre essa ponte, ok? Agora que a gente já passou da parte teórica. Então, eu tô aqui na minha house, no Hypixel, e eu quero dar uma treinadinha aqui nessa ponte com vocês dentro da minha house, ok? Eu quero mostrar pra vocês como fazer ela. Bem, no tutorial gringo, onde que eu assisti, o cara falava mais ou menos o seguinte. Quanto mais tempo a gente passa no Shift enquanto a gente tá fazendo essa ponte, mais lento a gente fica, ok? Então, eu concordo nesse ponto. Aí, quando ele explica isso, ele fala que é pra gente soltar o Shift cada vez mais rápido, pra gente ir cada vez mais rápido, tá ligado? Por exemplo, é ficar spamando o Shift, basicamente, pra fazer essa ponte. A gente spama ele o mais rápido possível, junto com o clique, pra ela sair bem e mais rápido. Pra ela sair boa e mais rápido, na verdade. Desculpa, eu falei errado. Então, sabendo disso, que cada vez que a gente segura o Shift, a gente anda mais rápido do que a gente tá andando normal. Inclusive, eu acabei lembrando de uma coisa aqui que cabe eu falar aqui no vídeo. É que, segundo o gringo que fez esse tutorial, essa ponte, ela consegue ser mais rápida do que a Brisley Bride. Já que a Brisley Bride, a gente precisa ficar apertando pro lado e pro outro pra fazer ela. Eu, inclusive, o motivo de eu ter, inclusive, trazido esse vídeo aqui pro canal, é que eu não consigo fazer a Ninja... A Brisley Bride, desculpa, eu falei errado. A Brisley, Moonwalk, etc e tal. Essa aqui a gente anda pra trás, apertando pro um lado e pro outro e pula. Por causa que eu não consigo fazer o CPS necessário, tá ligado? O meu mouse, ele é um mouse comum e fazendo o Ginter Click, eu consigo, no máximo, pegar 13 CPS. O que não é clique suficiente pra fazer essas pontes que a gente anda pra trás sem o Shift. Enfim, eu acho que eu já enrolei demais, né? O tutorial tá se estendendo um pouco demais. Mas a última parte teórica que eu quero falar aqui pra vocês é que eu fiz um testezinho com uma maçã dourada, usando o... Como que eu posso falar? Usando o tempo da maçã dourada pra ver de qual maneira eu ando mais devagar aqui no Minecraft. Se eu andasse de trás, assim, andando pra trás, assim, eu andaria mais devagar do que se eu andasse de lado, assim. Vocês devem estar se perguntando, ou pelo menos eu mesmo deveria, se eu estivesse assistindo esse tutorial, eu me perguntaria por que diabos eu fiz essa comparação, tá ligado? Inclusive, o resultado do teste foi que andando de lado, assim, segurando o D e o S, eu ando um pouquinho mais rápido do que segurando o botão... Apenas o botão W, tá ligado? Cara, eu tô falando que tá ligado demais. Eu acabei tocando meu bloco de madeira aqui fora, deixa eu pegar ele de novo aqui, rapidão. Enfim, eu acabei me perdendo um pouco no assunto, deixa eu ver se eu consigo retomar aqui. Agora que a gente já sabe bastante da teoria, eu posso tentar mostrar ela aqui na prática pra vocês, treinando uma vez, testando aqui. E novamente, citando o gringo, o cara onde que eu me esperei pra fazer esse vídeo, ele fez um comparativo com a Breezley Bright, que é aquela ponte que a gente anda, assim, pra trás, pro lado e pro outro também, e com essa nova Ninja de 2020, digamos. E segundo os cálculos, segundo a contagem do gringo, a ponte andando com Shift, assim, a Ninja de 2020, ela consegue ser um pouco mais rápida do que a Brasley, por causa daquela parada que eu tinha falado pra vocês lá no começo do vídeo, sobre andar pra um lado e pro outro, que isso acaba deixando a gente um pouco lerdo. Enfim, eu vou tentar mostrar pra vocês aqui como é que é que se faz essa ponte. Eu ainda não sou muito bom nela, então talvez eu erre, eu não sei, eu vou dar uma concentrada aqui pra tentar mostrar pra vocês. E a prática e a teoria é basicamente isso, eu já expliquei tudo que vocês precisam fazer, pelo menos eu espero. Inclusive, eu acabei lembrando de uma coisa que era pra mim ter falado há um tempinho atrás, quando eu tava falando sobre não ser profissional em pontes, é que caso eu esteja falando alguma besteira, ou caso alguém imagine ou pense que consiga me corrigir, ou algo do tipo, do gênero, pode usar a caixa de comentário aqui pra falar o que vocês acham que eu falei de errado, o que vocês acham que poderia ter acrescentado no tutorial, que daí assim a gente interage um pouco mais e também a gente consegue ficar melhor em fazer ponte, ok? Enfim, eu acho que tá na hora do vamos ver, eu tô um pouquinho ansioso, eu tô um pouquinho nervoso pra fazer esse teste aqui na minha house, por causa que eu tô com medo de errar e fazer feio aqui no vídeo. Mas pra fazer a ponte então, ó, sabendo que a gente precisa clicar o botão direito do mouse e o shift ao mesmo tempo, depois de saber toda essa teoria aí, essa parte mais sentimental, eu diria, é só a gente colocar ela em prática. Como que eu faço? Eu venho aqui, escolho o bloco que eu quero fazer, por exemplo, esse bloco de lã, venho pra pontinha do bloco, miro mais ou menos aqui em cima, ó, não precisa ser exatamente aqui, pode ser lá embaixo do bloco, aqui em cima, tanto faz, cara. Tô mirando na lateral do bloco aqui, tu já pode começar a fazer ela usando as dicas que eu passei. E agora, vocês devem estar estranhando, né, eu nem cheguei a comentar isso, mas o meu botão aqui pra mim mexer não é o normal, o W, A, S, D. O meu é o S, Z, X, C. Mas isso é por causa que o meu teclado tá quebrado. No caso de vocês, vocês vão ter que apertar qual? O S e o D, vocês vão ter que segurar o S e o D pra poder fazer essa ponte. No meu caso, eu vou segurar o Z, o X e o C, ok? Mas enfim, eu vou tentar fazer ela aqui agora. Eu não vou explicar ela enquanto eu faço, porque com certeza se eu fizer isso vai dar errado, mas basicamente eu vou tentar mostrar aqui só o comecinho dela, aqui, ó, pra poder dar uma explicada pra vocês. Mirou aqui no bloco certinho, apertou o Shift, eu geralmente aperto o Shift, né, pra não escorregar do bloco. Mirou aqui, apertou o Shift, mirou mais ou menos aqui assim no bloco, ó. Pode mirar em qualquer uma dessa região aqui assim, ó. Eu acho que dá pra fazer do meio do bloco até a pontinha aqui em cima, pelo menos eu já fiz várias vezes assim. Já pode botar toda aquela teoria em prática, que é o quê? Tentar apertar o botão direito e o botão Shift o mais rápido possível e soltando os dois, tá ligado? É meio que pressionando, dando um tapinha em cada um. Ok, mais ou menos assim, ó. Tá vendo? Ó, é bem simples, cara. Depois que tu pega a manha, eu fiz aqui, ó, cinco blocos em alguns segundos. Cinco, seis blocos em alguns segundos. E eu quero tentar fazer a minha house inteira. Eu quero tentar atravessar ela inteira com essa ponte pra vocês verem o quão rápido que vai ser. Ok, acho que eu já não preciso explicar mais nada. Já expliquei muito bem até, inclusive, demais. Vou tentar fazer aqui na prática agora pra vocês verem. Finge que isso daqui é um game de Bad Wars. Inclusive, eu devo ter deixado aí alguma gameplay usando essa ponte aí no início do vídeo. Daí já sai e tenta fazer todas as táticas que eu passei pra vocês na prática. Eu não sei se é só eu, mas parece... Eu tenho a impressão de que quando eu clico no cantinho do bloco, aqui assim, ó, a ponte vai bem mais certo, cara. Eu não sei, eu tenho essa impressão. Mas sempre quando eu tento fazer ela falando, geralmente eu erro. Eu erro a mira, erro o clique, erro o time certo. Mas é isso, basicamente isso, gente. Quanto mais rápido, quanto menos tempo tu apertar o shift enquanto tu tá fazendo essa ponte, mais tempo tu vai ganhar pra chegar na ilha do teu inimigo. Vocês devem ter visto aí no take inicial que eu coloquei no vídeo, né? Enquanto eu tava tentando explicar aí, enquanto eu tava fazendo a introdução, o que aconteceu enquanto eu tava rushando, cara. Ela é muito, muito boa mesmo. Dá pra te surpreender teus inimigos rushando muito rápido. Lembrando que, às vezes, varia de pessoa pra pessoa, varia de teclado pra teclado, como que você vai conseguir fazer, quanto tempo você vai demorar pra aprender. Mas a partir daí, cara, é só treinar. Eu já treino essa ponte aí faz muito tempo, então eu já sou meio que bonzinho com ela, eu diria. Daí eu já consigo, inclusive, botar ela em prática no Bad Wars. Se vocês quiserem mais tutoriais aqui no canal, como, por exemplo, tutoriais de outra ponte, uma que eu sei fazer também é essa daqui, ó, que é bem fácil, inclusive, de fazer. É uma meio que na diagonal. Acho que, se eu não me engano, é a única na diagonal que eu consigo fazer. Ela é mais ou menos aqui assim, ó. E a gente sai rushando pro lado, cara. Ela é mó boa, inclusive, mas não é tão útil, por causa que ela é muito mais difícil do que a ninja pra acertar, na minha opinião. E precisa de clique mais rápido também pra poder fazer ela. Enfim, gente, não sei se deu pra entender muito bem o tutorial aí. Qualquer coisa, aquele esquema, se vocês acharem que eu expliquei alguma coisa errada, se vocês acharem que tem como melhorar o tutorial aí, por favor, me passem dicas na descrição, nos comentários, que eu vou estar lendo todas, beleza? Vou estar dando um like lá também. Eu vou ficando por aqui, não sei quando é que vai sair mais vídeos de tutoriais aqui no canal. Eu queria muito mostrar pra vocês aí essas novas táticas que eu tô aprendendo e estudando em pontes. Eu acho que vocês vão curtir também. E é isso, gente. Só lembrando, quem não é inscrito... Caraca, enrolei a língua, desculpa. Só lembrando, quem não é inscrito no canal ainda e quiser se inscrever e puder deixar o like também no vídeo, isso ajuda demais, mano. Compartilhar também sempre fortalece. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Valeu, falou e eu fui. E aí, eu vou ficando por aqui. Obrigado.